Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, que trate soz e glória a mim Tu és o orgulho, dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão Segura a gente os primeiros, nosso forte emprestado Corante, o grande, sempre ao tradeiro É isso que assim, o que mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações